Então, olha só, agora estamos com um exemplar aqui de pintinho de galinha-balão Pra vocês poderem ver, olha como que é bacana esse pintinho, vamos lá Rodrigo, mostra aí esse exemplar de galinha-balão, pintinho Olha só Muito grande, né? Ó Mas tá meio pequeno, tá não? É porque quando nasce é menorzinho, né? Ele vai crescer Ele vai crescer Aí, olha só, turma, desse tamanzinho aqui, ó, o bicho cresce e desenvolve, né? Vocês acreditam? Agora bota do ladinho um outro aí, um outro pintinho normal seu aqui, caipira, Rodrigo No mesmo dia, nasceu no mesmo dia Mesmo dia, né? Bota aí do ladinho Olha só, turma, a comparação no mesmo dia do pintinho da galinha-balão É brincadeira? Esse aqui nós estamos de sacanagem, tá? Esse aqui não é galinha-balão, não Esse aqui é um caipirinhazinho aqui Esse aqui é o pintinho da galinha-balão, ó Tem quantos dias aí? Menos de sete dias, né? Cinco dias que o rapaz falou ontem Não tem cinco dias não, tem quatro dias Quatro dias, então olha só E agora vamos ver aqui, ó, a sequência Para guardar lá, que nós vamos ver aqui a sequência deles Que o Rodrigo guarda e coloca aqui, ó Então aqui ele vai voltar para o lugar, né? Que é aqui E aqui está todos os pintinhos que nasceram com quatro dias Olha já como é que é monstro Vou pegar um outro aqui qualquer Aqui tem uma lâmpada bonitinha, né? Para poder aquecer Olha só Como é grande Pesadinho, tá? Então aqui, turma, quatro dias Aqui tem a diferença de cinco dias, né? Que o rapaz falou Exato Mais cinco dias Então esse aqui tem uns dez dias Olha só Vamos pegar aqui Um outro aqui Opa, pula não, rapaz Olha lá onde que eu fui da mão e foi Olha só Minha mão? Olha só o tamanho da minha mão, turma Como é que ele já se desenvolveu? Olha essa característica Depois vamos falar sobre toda a característica dela, certo? Vai ser esse aqui Desplanado tudo Você vê como é que ele já se desenvolve com pouco tempo Compara aí, Rodrigo Olha só Com cinco dias de diferença É o mesmo pintinho em balão Olha a diferença de um para o outro Coloca mais pertinho, gente, para poder ver É muita diferença isso que dá Porque ele já tem a tendência a desenvolver rápido Vamos colocar lá Então aqui, Rodrigo São os outros que estão com um pouquinho mais Já tem o quê? Vinte dias? Vinte dias Esse aqui já tem vinte dias E assim, a gente já vê que é um negócio diferenciado O indigante Vamos fazer uma comparação Porque querendo ou não, Rodrigo Existe a comparação, né? São os chamados de caipira, são os brasileiros Brasileiros, etc Ninguém está querendo tomar o lugar do outro Mas é só para poder comparar O indigante, ele também fica grande Só que aqui, além de ficar grande Ele fica largo Esse aqui é igualzinho mais exemplar de indigante Assim, na característica mais ou menos Daquilo ali, ó Pegue lá para a gente poder ver Isso daí Só que eu vi, às vezes, eu queria indigante Tá vendo? Vocês verem que é tipo um exemplar de indigante Pescoçudo Só que a crista não é o padrão do indigante Lógico, isso aí o pessoal vai ver É serra É serra Ó, peluja na canela Peluja na canela O pessoal do indigante também não gosta Né? Não está no padrão Mas a diferença é o quê? É o peso e a largura do bicho Que é bem diferente, né? Pulando para o outro passo aqui Que é Trinta dias Trinta dias Tá vendo e comprovando Que é um negócio diferenciado Se eu pegar para não poder sentir aqui Eu peso É, se não tiver um quilo está bem próximo De um quilo Rodrigo, aqui você já vai fazendo o trabalho desde cedo Mas vai selecionando Exatamente O que você vai ficar O que você não vai A gente está em desenvolvimento Eu volto a falar novamente Estamos em processo de desenvolvimento De melhoramento genético Aham Então, invariavelmente vai nascer indivíduos Que não vai nos agradar Sim Entendeu? É Mas a gente só consegue perceber isso Depois de alguns dias A partir dos quarenta e cinco dias Mais ou menos É que a gente percebe O que vai ser um bom GSB E o que não vai ser um tão bom GSB Então Rodrigo, esse aí já está com quanto tempo? Esse aqui é um pintinho de sessenta dias Sessenta dias Então, sessenta dias, turma, olha só Aí já tem as características que o Começando a fixar, né? Que é a questão da barbela dupla Aqui eu já sei Se o pinto vai ser mediano Se vai ser bom Ou se vai ser um fenômeno Aqui eu já consigo dizer, cara Entendeu? Esse exemplar, por exemplo Vai ser um bicho muito toque E nós vamos falar, turma, daqui a pouco Quando a gente chegar nas matrizes E nos galos dele Qual que é o padrão, né? Dessa ave E vai ter um vídeo também Presta atenção, turma Vai ter um vídeo falando só sobre Padrão e história da galinha balão Aí nós vamos fazer um vídeo separado Porque senão Vai dar três horas de vídeo aqui Porque é muita coisa pra contar E esse aqui então, Rodrigo É um pintinho de sessenta dias É um franguinho, né? Que a gente fala É grande, olha só Caneludo A canela é muito grossa É, isso aqui é uma canela É uma canela de uma ave adulta Se for olhar Comparar com outras raças Sempre a penugem presente Sim Um pouco de pena E assim, a penugem Como teve diversos cruzamentos Não chega a ser pena É uma penugem só Penugem só Eu vou chutar Eu vou chutar que teve a brama aí Nesse cruzamento Em algum momento da vida Ou talvez uma coxinchina Que são aves pesadas Lá atrás Pode ser que na história Deve ter tido alguma coisa Ela é uma ave caipira Que ela é fruto Do cruzamento De diversas outras aves Que em razão do tempo Se perderam esses relatos Pra gente precisar É porque É o que a gente conversou ontem Existem 355 raças de aves Mas só que todas saíram de qual? Do galinho banquiva Então é por aí Todos tem a mesma A árvore gerenológica E alguma coisinha Vai se mantendo E é um exemplar assim Fenomenal Esse pinto vai ser Um motre de preto Ele nasce preto E aí ao longo da vida Ele começa a aparecer Essas manchinhas brancas E quando ele se tornar adulto Ele vai ficar todo pintadinho De preto e branco Que bacana Igual a galinha pintadinha E aí O que vocês acharam do vídeo? Este foi um corte E se você quiser ver O vídeo completo Ele vai estar com o link Aqui na descrição Aproveita E se inscreva Nosso canal de cortes Tá bem? Curta o vídeo Se você gostou Valeu Tom Obrigado E até o próximo vídeo